Vamos lá dar início a este vídeo, Fido e Gravel C21, ainda existe o modelo C22, motor 220W, sensor de torque aqui na parte dos pedais, travões hidrálicos, 18kg, estão bem-vindos, supostamente faz 80km de autonomia, já vou com 17km e 300m, aguenta até 120kg, aspecto lindíssimo, já vou depois à parte do design, mas primeiro, unboxing. O primeiro comentário da minha filha. Pai, comprámos uma nova televisão, não percebo porque é que o desenho da bicicleta dentro de uma televisão, acho que não vou ter nenhuma surpresa. Ao pensar em mandar vir a cor preta, ou cinzente, cinderal, sei lá como é que se chama, verde, foi uma boa escolha. Au, porra, uma queixa toda gira. Deve ser a estrutura dos paralamas, manual, funcionamento, montagem, montagem, montagem. Bom manual, o guiador da frente, parafusos e por baixo. Oh, sim senhora, tudo muito bem protegido, o display aqui à parte. Luz de trás e um carregador com muito bom aspecto e bem isolada, ou seja, se vocês tiverem esta bicicleta no exterior e começarem a chover, com este carregador e esta ponta, não têm problemas de carregar no exterior. 42V, 2Ah, ou seja, 84W. Pedais, ferramentas, campinha. Tudo muito bem protegido. Uma barra de ferro, para proteger a estrutura da frente. E agora é a mesma barra. Que é giro. Então, está feito. Mais simples. Não podia ter sido. Xê. Que levezinha. Boas instruções, mas para pôr os paralamas, não tem instruções. Esta peça é da parte da frente. Nesta posição. Que coisa má parva. Já percebi. Um encaixe por baixo. Ou seja, não é ali que eu tenho que parafusar, mas sim, tive que esticar esta coisita. Estava dobrada, tive que esticar para depois a parafusar neste sítio. Mas, não está em lado nenhum naquele manual que eu estava a fazer isto. Nada perceptível. Agora o display. Encaixado. Por baixo. Ainda falta a parafusar aqui um parafuso. Olá, xaxa, xaxa, está tudo? Inicialmente, estava a pensar que iria ser mais fácil. Mas, o pouco que eu já estou a olhar para ela... Tem muita boa pinta, pá. Adoro esta cor. Ok. Em relação ao design, claramente temos aqui uma cidadina pensada na aerodinâmica com uma atenção ao pormenor gigante. Ótimo desacabamento. Ótimo desacabamento. Adoro esta cor. No próprio site eles gavam-se que o quadro e a parte da frente é aerodinâmico e eu noto isso. Cada vez que eu tenho assim alguma descida, ela desliza. E eu já fiz quase 20km, só tenho 3 tracinhos, já perdi 2. Bateria, embora eu não tenha lá no site, eu acho que é 36V 12Ah. Força, força, força! Não, eu é que estou mal. Obrigado. Não, até fico a vigírio, não me importo nada. Banco. Super desconfortável. Ainda bem que eu tenho aqui este adaptador assim em silicone, já estou o rabo assado. E depois, gosto muito deste pormenor assim com esta cor assim castanho clarinho das rodas que ainda aguenta assim algum percurso de terra batida, areia solta. E a parte aqui do display, pá, está mesmo elegante. 1600€, equivalente com sensor de torque aqui nos pedais. Acho que não há nada parecido nas lojas. Está bem. Ciclístico. Aliás, Dara Gonçalo Estrelado. Confirmo, super ágil, o rei da bicicleta. Nem me parece que é elétrica, mas este motor e a resposta parece mesmo intuitivo, como eu já tinha disse. Os punhos têm a largura certa, têm uma ótima aderência. 25km por hora, viu? Tchau, na boa. Travões hidrálicos, discos de 160mm e... Nada a apontar, provavelmente uma das bicicletas que me deu mais segurança em relação à travagem e, mesmo assim, temos pneus ligeiramente carretados. A posição é que é assim um bocadinho mais agressiva. Depois de alguns quilómetros pode cansar. A mesma coisa posso dizer aqui do banco, do selim. Motor super silencioso. Não se ouve nada. Nada, nada, nada. Ou seja, ajuda a barilhar a cabeça porque parece que temos aqui uma bicicleta sem assistência elétrica. Confirmo. Fazer os oito aqui num sítio assim bastante apertado. Boa brecagem. Fácil. Dominar. Ou seja, o motor não é nervoso. E se andarem com esta bicicleta regularmente, há um risco muito grande de vocês passarem para outra bicicleta e pensar mas não estou com resistência nenhuma, não consigo fazer esta subida, eu pensava que estava em forma. Andam nesta bicicleta e pensam que o motor não está a fazer nada, não vos está a ajudar. Porque é assim tão intuitivo. Ciclisticamente, esta bicicleta é um espetáculo. Antes de passar ao display, vocês têm que ligar aqui no botão da bateria que está aqui muitíssimo bem inserida nesta parte aqui do quadro, já está ligado e depois ficam a carregar aqui no botão Power. Pau! Dá este barulho? Este é o primeiro menu, podem mudar para este menu. Só que quando estão a andar, eu vim agora para a sombra de propósito porque com a luz direta não dá para ver muito bem, principalmente neste menu. Neste, consigo ver bem a velocidade e consigo ver bem o nível de assistência que vai até ao 5. Depois uma coisa que eu pensei, pá peraí, mas vou ter que estar a tirar uma mão do guiador para estar a aumentar ou diminuir? Não! Temos aqui do lado esquerdo, podemos aumentar ou então diminuir. e depois temos aqui no botão do meio, diz M, até uma buzina e ao lado temos uma buzina física. Pronto, dá-nos essa possibilidade. Depois, voltando para o outro menu, temos aqui uma quantidade de informações relativamente à vossas viagens. Agora está com 0 km, ou seja, marca depois a distância que fizeram desde a última vez que ligaram. O tempo da vossa viagem, desde a última vez que ligaram. O total de km, neste caso está com 20 km e 300 metros. A velocidade máxima, já cheguei ali quase a 60 km por hora. A velocidade média. E depois temos aqui os tracinhos, não temos nem voltagem. Neste caso, com 20 km, já só me resta dois tracinhos. E depois, para ativar, temos aqui, eu descobri tipo há pouco tempo. Para ativar aqui o modo turbo ou então spaceship, ficam a carregar na seta para baixo e aparece este símbolo pequeno de uma nave espacial. E sente-se a bicicleta mais agressiva, mais agressiva. Não que seja necessária, podem deixar com este modo, claro que vai depois consumir mais a bateria. Temos uma luz traseira que vocês têm que ligar, fica a pescar, mais intermitente ou então fixo. É só desenroscar e depois vocês podem carregar com qualquer tipo de carregador USB-C. Da parte da frente, temos aqui uma luz para ligar. Só tem que ficar aqui a carregar no botão M. Bom, tem este formato, parece assim um retângulo. Tem uma boa projeção, mas é assim um bocado estreito. Ok, maneira, consegue subir bem, 15, 20 metros de distância. À noite, o display LCD, estes botões, não estes, ficam todos iluminados e conseguimos ver muitíssimo bem. Teste da subida, modo 5, modo turbo, ali com aquele símbolo ali de um rocket. Tranquilo. Oi senhora, vídeo, acho que está para bem. O modo automático aqui da luz traz, em princípio vai-se desligar, hein? Pau, sente que a bicicleta deixou de andar, deixou de haver aqui movimento. Ó, agora mesmo, ele vai voltar-se a ligar. Ou seja, o inconveniente de termos que ser nós a ligar cada vez que andamos nas bicicletas neste botão, como ele tem sensor de movimento, fixe. Super equilibrada. Vou fazer agora aqui uma subida em Ingram. Sem stress. Não estou com receio. Pela câmara, ou pela minha vida. Está bem. Primeiro pela minha vida, depois a câmara. Por acaso não sei qual é que é a ordem. Tem muito bom aspecto. Parece uma bicicleta perfeitamente normal. Opa, op, 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 op. Ai, 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 ai. Boa! Olha, fazer agora a subida Ele está no modo 4 Mas ativou ali Está ali a buscar o modo Eco Fez 36.3 km Ou seja, acho que se portou bem E o facto de eu ter demorado 3 dias Para fazer este teste de autonomia Ou seja, no primeiro dia foi dar assim uma voltinha Depois fiz o teste à noite Nesses 3 dias ainda há assim uma certa perda de energia E hoje fizemos os tantos quilómetros Realisticamente Consegue chegar ali e fazer 40 quilómetros Ainda conseguem ter acesso a várias configurações Vários parâmetros aqui da bicicleta Com a aplicação FIDU Já tenho aqui emparelhada Foi bastante rápida a configuração E o emparelhamento Conseguem bloqueá-la E depois desbloquear Então... À medida que estão a andar Ter aqui um suporte para o telemóvel Ter acesso ainda a estas informações À percentagem da bateria E para os settings com estas coisas Que podem depois alterar Ou então dar início Aqui a uma marcha E depois tem... Epá, porquê que as letras são tão pequeninas? Altitude, podia ser bem maior A percentagem da bateria Mas pronto, podem pôr aqui um suporte do telemóvel E ter acesso a estas coisas todas Mas se isso não for o suficiente Lá no site eles têm um relógio Que supostamente ainda vai ser lançado Que podem ter acesso a estas coisas Desbloquear depois a bicicleta automaticamente Acho interessante Mas não tive acesso a este relógio O display, uma crítica Num dos menus Eu consigo ver os quilómetros que eu já fiz Mas não consigo ver Qual é que é o nível de assistência que eu tenho Tem que mudar para o outro E depois Se eu quero ver Qual é que é os quilómetros que eu já percorri Tem que voltar para o outro Ou seja Tenho que tirar as mãos aqui do guiador Para mudar de menu para menu Enquanto estou a pedalar Fido Não sei se dá para actualizar Ou seja Conclusão Eu acho que vai ser rápida Ainda conseguem ter Uma prateleira na parte atrás Temos aqui os parafusos Para colocar depois essa prateleira De 1600 euros Não é barata Leveza Travagem Acabamentos Detalhes Sensor de torque Muito bem afinado Até eles lá no site Gabon se disse Que existe aqui um algoritmo da Fido Que faz com que Pareça Não termos aqui esforço Absolutamente nenhum Excelente produto E tal e qual Como a T1 Continuo aqui a acrescentar quilómetros E se não fosse ela Não tinha aí o meu amigo Gonçalo Estrelado Na caca Tal e qual como esta Acho que a Fido Está a trazer-nos Produtos bons Preços justos E não querer copiar Outras marcas Com designs inovadores Está muito bom Pronto Não há mais nada a dizer Like, subscribe E essa coitada toda E se gostaram Comentários Essa coisa Que ajuda imenso E até mesmo no próximo vídeo Tchau Um, dois e Adoro estes 18 quilinhos E assim acho vai ficar fixe Vai ficar fixe E assim acho vai ficar fixe Tchau, tchau, tchau.